Se você segue o canal Abelhas de Vilma Caatinga, faça sua inscrição, seguindo aquela série de vídeos que eu falei para vocês, titulado a série de sucesso com abelhas indígenas, nós vamos fazer agora com o procedimento daquela colônia, aquela que eu dividi terça-feira, cliquei, os termos equivalentes e eu vou agora buscar aquela colônia, vou botar um plástico, porque o plástico que estava lá já cumpriu com seu papel. Então, vamos olhar rapidamente a colônia, não sei nem se não vou precisar botar alimento, está aqui, eu acho que vou ter o que esse alimento, está aqui, só chamando aqui a atenção, se vocês chegarem aqui, um pote estava vazio, ela botou poli, nesse aqui ela está fazendo uma faxina, está reticando poli, que é o poli que estava lá, já estava naquela, esse material é antigo. Então, tem abelhas ali, estão aquelas, abelhas aderentes, agora vou usar o plástico, plástico novo. Eu vou tirar esse alimento aqui, já tem três dias, vou descartar. E o plástico novo, agora tem a visualização, que é mais fácil. E aí, mostrando o plástico que eu tirei. O que eu usei esse plástico? O plástico eu tenho mantido, esse plástico aqui atrativo ajuda as abelhas a aceitar mais a caixa. Vou mostrar aqui, a caixa de esgoto, se eu estou tendo coitado, a gente olha aí, não tem, não tem lixo, olha, tudo ok. Então, por que? Porque aqui é um, vamos pensar um local ótimo para o crescimento de muitos bichos, olha, até a formiga tem aqui. Então, estou com essa caixa aqui, foi aquela caixa que eu, é do criador de coração, teve problema. Eu agora vou, eu olhei ontem à noite, ela está com bastante, não tem uma quantidade de campeiras ainda, mas não tem rainha. Vou pegar um de espiclinhas de outra colônia, para a gente trazer para essa caixa. Ela vai ficar aqui mesmo, eu rebaixei, que ela, mais quatro centímetros, eu tirei aqui, para... padronizar, inclusive estava muito grande. E agora a gente vai fazer aqui um procedimento que é em produção de um disco de crias nessa caixa. Pessoal, essa colônia não é matriz, mas a colônia é muito boa. Vamos dar uma olhada como é que ela está. Está aqui, inclusive eu estou alimentando, fazendo alimentação artificial. Ela tem muitos disco de crias aqui, mas tem madura. Então, nós vamos pegar aqui só um. Vamos pegar mais do que um. Porque a gente não tem pressa, não. Peguei esse disco de crias aqui, ele já soltou. Tem mais de um. Eu vou até, vou fazer uma divisão, uma multiplicação agora. Vou pegar dois. Tem caixa pronta. Então, nós vamos pegar isso aqui. Primeiramente esse. Está naquela caixa ofa. Não tem rainha. Criador de curaçá. Aqui é... Olha, já tem sela solta ali. A gente pega. Aqui, olha. Vou ajeitar. Coloca esse plástico também, não está muito legal. Então, vamos tirar esse plástico. Coloca esse plástico no plástico melhor. Vamos dar certo. Vai ser uma coisa bem decente. O plástico novo. Vou desenhar aqui. Por exemplo, eu tenho aqui algumas jovens. E esse envolve aqui praticamente não serve mais para nada. Não tem nada. Deixa aqui em cima, mas aproveita. Está aqui, olha. Só disso tem que ter pilastra. Aí ficou uma super pilastra. Essa caixa foi muito larga. O plástico do corpo previamente. Mas, vamos lá. Está aqui. Agora é só aguardar. Também desse deciniclinho, gente. Embaixo ela está trazendo. Só uma correção, enquanto eu faço essa transferência. Eu disse que a Guaraipo, ontem. Ela, na verdade, é que a postura é sempre no disco superior. Ela não faz postura em disco inferior. Que é diferente das outras melímponas. A Guaraipo é a melímpona bicola. É a que também faz o processo que é denominado de poligenia. O que é isso? Ela não tem uma rainha. Ela pode chegar a meia dúzia de rainhas. Então. Olha, tem disco madura aqui embaixo. Eu só vou precisar de um, que é o superdisco. Aqui, olha. Ela está suficiente. Está trazendo aqui. No meio, algumas. Essa aqui, eu ainda vou fazer um processo. Essa é aquela caixa de ontem. Nessa aqui, olha. Só trazendo aqui, olha. Com a cabra. Olha. Eu tirei o disco de cria madura 2 em cima. E ela está trazendo aqui, olha. Ela vem trazendo os demais de baixo. Aqui, olha. Tem isso aqui em construção ainda. O de baixo ainda está em construção. E esse superdisco tem duas células já com ovos e duas em construção. Ainda vou alimentar essa caixa. Ela tem muito serúme também. Acumula aqui. Sempre guarda um pouquinho aqui para eventuais atividades. Nós vamos também alimentar essa caixa porque... Deixa eu ver. A abelha está aqui. É uma abelha forte. Eu falei. Essa caixa aqui, eu tinha parado de alimentar e voltei a alimentar para forçar a postura. Bebedor de parceirinho aí. Muito pote de alimento. É uma caixa, como vocês viram, é uma caixa para reprodução. Vamos só entender aqui alguns processos. Aquela caixa, inclusive, caixa muito bonita. Ela tem uma alimentação, como eu falei ontem. Se a gente está observando, aparece até a pele de alguns animais. Essa mistura de madera com muita lignina, que é mais o centro, a parte central do caule. Só chama de câmbio. E essa parte mais esbranquiçada, que era a parte mais externa da abelha. Olha só. Eu saquei os discos de cria. Um disco de cria, apenas. Não mais que isso. Sabe o que eu vou fazer? Essa aqui é aquela... Eu disse que não serve aquele plástico. Eu vou tirar esse plástico. Vou aqui, ó. Eu pego um pouquinho de cera. Vocês que estão iniciando a minha liponicultura. Vocês já sabem. Estão aprendendo. Eu também fazia isso no passado. Eu apanhava muito. Quando estava fazendo esse processo. Então, eu vou pegar aqui um pouquinho de cera. Cera da própria abelha. Cera um, miceira. Tudo isso é possível. Eu vou colocar aqui. Bom. Aqui para prender o plástico. Para ajudar. Só prendo uma lateral. Não prendo em todas. E aí eu tenho aqui um bolinho de cereceria. Eu vou fazer o seguinte. Aqui tem umas abelhas dentro. Deixar fechado por enquanto. Porque aqui eu vou colocar lá na entrada. Vou fazer com o pote. Que eu faço pote de cera de ápice. Vou fazer o formato do túnel. Colocar com esse cerume. Aqui eu vou adicionar alguns potes de cera de ápice. Só isso. Então, vocês veem que o disco de cera é muito grande. Isso aqui é mais que o suficiente. E vou pegar a campeira até o final da tarde. Mas daqui meia hora eu pego. Já são cinco para as duas da tarde. Acho que daqui eu vou demorar mais um pouquinho. Para eu pegar a campeira de outra colônia. Vocês veem que aquela colônia ali doou dois discos de cria. Um para a caixa do rapaz que está na UTI. Essa caixa aqui. E outro que eu vou fazer é a multiplicação. Então, simultaneamente, é o que eu falo para vocês. Eu consigo fazer. Além de ficar, ainda ficou outro disco maduro. Dá para fazer outro. Então, isso aqui é o que eu falo para vocês. Que isso é uma maneira prática, simples. E isso é sucesso para você que está criando. Então, mais uma vez, agradeço a todos que estão inscritos no canal. Apenas de ver uma cartiga. Inscreva-se no canal. E até o próximo vídeo.